A única tomada decisão é muito rápida Fazer uma banha dele Eu imaginei a banha aqui em cima já, tá ligado? Então assim, a tomada decisão Ó, sei que tem uma reina agora Eu vou abrir o wide pick, que eu tô curando Agora sei que tem um Ou seja, eu tô trabalhando em cima Tá ligado? Em cima de Tomada decisão, tá ligado? Esse que é o negócio do CDM, velho Claro Não é Uma decisão de jogo Ó, você vai vir aqui atrás de mim O trabalho ficou uma decisão toda hora, mano Na minha opinião, esse CDM aqui é mais dinâmico, velho Tá ligado?